Dona Bárbara? Dona Idalina, como está? Não só surpresa pela hora, como intrigada com sua presença aqui, dona Bárbara. Sei que não é de bom tom, mas o que importa ao tom quando o assunto é importantíssimo? E que assunto é esse? Um pedido que não pode ser feito a outra pessoa, senão a senhora, que é a única capaz de compreendê-lo. Um pedido? Faço o pedido, vamos ver se eu consigo compreender. Bem, o imperador tem a idiosincrasia terrível de não conceder o título de barão para quem possui uma escrava branca. Pode imaginar como isso tem me afetado. Eu faço uma ideia, mas eu ainda não consigo atinar com o que eu poderia fazer. Aceita ficar com a minha escrava Olívia como sua dama de companhia até que a sua alteza imperial conceda a meu higino o título de barão? Ficar com Olívia aqui? Emprestada por uns tempos. Preciso que me explique isso com detalhes. Como eu estou? Praticamente nua, não está vendo? Eu quero saber da sua saúde, o que foi que o Mariano achou? Mariano? Ah, ele ficou bastante preocupado. Preocupado? Com quem? Comigo. Mas o que a senhora tem? Febre. Altíssima. Quase 45 graus. A sombra. 45? A senhora não vai ficar nesses trajes, tem que chegar a desalhar. Aliás, dos pés à cabeça. 45? Qual é a causa desse febrão? 45? Febre é sintoma, tem que ter causa. Não é porque eu estou doentinha, pré-agônica, frágil, que o senhor vai se aproveitar. Drago e Omar, eu acho que a sua temperatura caiu bastante, caiu muito. Está praticamente normal descontar do seu esfogueteamento habitual e deve levá-la a uns 3 graus. Ficou aflita. É questão de humanidade. Qualquer pessoa, 45 graus, poderia ter uma combustão espontânea, atirar fogo na estalagem. Por que? Por que essa encenação? Para ajudar a Olivia, para justificar a presença do Mariano aqui. Ah, adiantaram. A Mariano e a Olivia. Isso. O senhor é espertíssimo. E a senhora aproveitou-se para ficar nesses trajes, se apresentar assim. Eu ia tomar banho. O senhor invade o meu quarto. Quer ir junto? A moda japonesa. A Olivia já está na China. Nós chamamos o senhor Gaspar também. Ele conta a proventura. Pronto. Ninguém mais suspeita do Mariano. E eu, preocupado. Preocupado assim, como ficaria com qualquer pessoa. Até com um animal. Animal? Animal de estimação. A senhora cumpre essas vergonhas. Ora, onde é que já se viu? Banho japonês. E a Olivia, coitada com Gaspar. Só poderíamos pedir nesse favor à senhora, porque sabemos que seria capaz de guardar o segredo. E assim, o imperador jamais saberia que temos uma escrava branca. Que história mais absurda. Vou sentir muito a falta da minha dama de companhia, tão prestimosa. E ela também, pobrezinha, nos adora. Mas... Arriscar perder a luta árdua pela obtenção desse título de barão, por causa de um capricho do imperador? Só depois, quando ele nos conceder a graça, aí sim poderíamos ter Olivia de volta. Até lá. E Gino conta tanto com a ajuda da senhora. Ter essa Olivia aqui, em minha casa, que não é minha. A senhora sabe. Eu terei de consultar o dono. Consulte, dona Indalina. Consulte logo. E sem contar os motivos. Salmo dois... Loose... ... É.